Meus amigos, o ano novo está chegando. Faltam poucas horas para o 2019. Que esse ano novo seja muito abençoado. Que ele seja de muita saúde, sucesso, paz, alegrias, prosperidade. Mas acima de tudo, que vivamos ele na presença de Deus. Desejamos a todos um feliz e um abençoado 2019. E aí E aí E aí E aí E aí